Fala, oi meninas, oi meninas, eu acordei, tô com frio, tô com frio, tô tremendo de frio, eu tô tremendo mamãe, tô tremendo, eu tô temendo, sinta, temendo, é que eu tô sem pelo, eu fico frio, mas eu também não gosto de pôr roupinha, eu odeio pôr roupinha, eu fico agoniado, eu fico agoniado se eu colocar roupinha, olha, olha só, que menina mamãe, bom dia, gente, tava colocando álcool aqui porque ele não fez nenhum xixi aqui dentro, né, porque quando chove, ele faz xixi aqui dentro, e ele não fez, ele tá de parabéns que ele não fez xixi aqui, ele tá de parabéns, olha que coisinha, então hoje ele não fez, aí o que eu fiz, eu passei um pouco de álcool no chão, porque aí ele não faz mesmo, ele não faz, se tiver cheiro de álcool, ele não faz, e o dia tá frio, gente, que frio, que frio, que frio, ó, garoando, ó, dá pra ver que tá garoando, e ó, nublado, e eu, né, com esse com o nariz vermelho, nem tinha o cabelo direito, porque eu vou pôr roupa na máquina, porque nem ontem vai comer a ração, custa, nem quinta, nem quarta, nem quinta, eu não lavei roupa, porque tava um tempo feio, nublado, então eu deixei pra lavar hoje, que diz que hoje é fazer sol, né, previsão é de sol, então, gente, o que eu vou fazer, eu vou separar aqui, hoje eu vou lavar as brancas, e o cesto tá cheio, hoje eu vou lavar só as brancas, aí depois eu lavo as coloridas, porque eu sempre deixo as brancas por último, só que como lá na máquina tem alguns, custa, ele entrou aqui, ó, meu Deus do céu, peraí, vem aqui, custa, ele vai acordar, custa, olha quem tá aqui, ó, vem aqui, custa, ele foi acordar, vem aqui, passa, passa, rapaz, vem, ele levanta e vai, ele entra e vai acordar os meninos, vem, custa, olha lá, olha o amor, olha o amor, menino, não é pra você estar aqui não, menino, olha só, olha só, meninas, eu entro na casa da minha mãe, mas aí eu faço xixi, no chufar, vai, ele não vai, vamos, vai, então vai, vai, ele não vence, então eu vou separar as brancas, né, depois, vou dar café pro meu filho ali, depois, gente, eu vou no mercado, comprar mistura, vou dar uma misturinha e depois dar uma ajeitada na casa, hoje, vai ser o meu dia, vai ser isso aí hoje, vamos esperar ver se o sol sai, né, pra dar o ar da graça, solzinho, e é isso, tá, amigas, deixa o like, comenta, compartilha, eu tô sentada na tampa do vaso, comenta, compartilha, e daqui a pouco a gente volta, né, Fili? E aí E aí Amigas e amigas Cheguei no mercado Agora o que eu vou fazer? Separar as carnes E o que tiver de limpar com álcool Né gente, tem que limpar Estou com a minha Jaqueta motoqueira Olha Estou com a minha jaqueta De motoqueira Porque o frio Eu estou de meia De chinelo Você foi de meia? Não Mas eu queria ir de meia Está tão frio Minha boca está Dura Mesmo com a máscara O negócio está feio Nós estamos congelando Está saindo um solzinho Saiu a etiqueta Está querendo sair um solzinho Mas ainda está bem Bem tímido Para poder Esquentar Espera aí filho Não mexe nas coisas Porque eu não limpei ainda De álcool Então Deixa eu limpar primeiro Eu sei Está atrás disso aqui Né Isso aqui é tipo um chocolatinho Tem amendoim, né Deixa eu pegar o álcool Já limpo e já te dou Passar o álcool aqui no No produto da criança E aí ele pegar Ô Senhor Para ele pegar e cair fora Pronto gente Não esqueçam de passar Alto nas coisas Viu meu povo Porque Aqui em São Paulo Está Flexibilizando tudo Né Abrindo os comércios Shopping Lojas Está tudo Já há mais Tempo aberto Mas A gente não pode Esquecer Que não acabou O vírus Né O vírus Continua aí Né gente Matando pessoas E se Começar As pessoas Relaxar Né Aí pode voltar Ainda bem mais forte Né Então Não Deixar de passar O álcool Nas coisas Do mercado Porque Você sabe Que lá no mercado Várias pessoas Circulam no mercado Várias pessoas Vão pegar no produto Né Às vezes tem pessoas Que pegam E não levam E às vezes Aquela pessoa Pegou e ela está Com o vírus Então não pode Descuidar Nem um minuto Porque o negócio É sério Com certeza É bem sério Não pode descuidar Gente Ó E sempre ter O lindinho Aqui do álcool gel E álcool gel É tão bom Passar na mão Ó Hum Gostoso Passar álcool gel Na mão Lavar as mãos Claro Eu lavei Quando eu cheguei E passar o álcool gel Tá gente E essa daqui Quando é embalagens Assim ó Tipo margarina Iogurte Essas coisas Leite Eu lavo Cerveja Refrigerante Eu não passo Álcool Eu lavo mesmo Diretamente na torneira Então vou deixar aqui Pra lavar Quando é sacolinha Do mercado Que às vezes A gente pega A sacolinha Pra reutilizar Pôr no lixinho O que que eu faço Gente Quando é sacolinha Eu pego ó O álcool gel Jogo na sacolinha Esfrego Na sacolinha toda E guardo Assim que eu faço Quando eu chego do mercado Ó Tá vendo? Eu esfrego Até a sacolinha Eu coloco álcool Em tudo Vou mostrar pra vocês Eu achei caro Hoje é caro Vélicórdia Cada vez que a gente Vai no mercado A gente leva um susto Aqui é o pão É Pro pão não ficar murcho O bom é você manter ele Dentro da sacolinha De plástico E fechada Então o que que eu faço Eu tiro o meu pão Né Pego o álcool Jogo na sacolinha toda Às vezes vai falar assim Ai que besteira Ai meu Deus Pra que Deus cuida Deus cuida sim Mas Você viu que tá escrito na bíblia Faz por ti que eu te ajudarei Foi isso que Deus falou Faz por ti Que eu te ajudarei Então gente Melhor você pecar pelo exagero Né Porque fazendo isso aqui A gente corre o risco De pegar a doença Imagina Pronto ó Ai eu deixo ela dar uma secada E guardo o meu pão aqui dentro Tá É assim que eu faço Todas as vezes Se eu for no mercado duas vezes Eu faço Se eu for fazer minha compra do mês Que vem um montão de sacola Eu passo álcool em toda a minha compra do mês E em todas as sacolinhas Eu prefiro exagero Pecar pelo exagero Do que Ficar num hospital Né E saber lá qual vai ser o meu destino Eu já tenho um problema de saúde Né Vocês sabem Obrigado Meu filho tem problema de saúde Então é melhor Né Exagerar Exagerar do que depois né Chorar minguar Vou mostrar pra vocês O que que eu trouxe Tô comendo um chocolate ali Que eles me deram um pedaço Tá bom Vou virar a câmera O biscoitinho que os meninos trouxeram Que já foi né Eu comprei três Suco Tang É Até domingo gente Porque domingo eu acho que eu vou fazer a compra do mês Porque só dá pra me fazer no domingo Ó Eu comprei Dois pedaços grandes De miolo de assém Foi 35,4 Achei caro mas O um quilo tava 22,90 né Deu um quilo e meio Deu 35 reais Tá As minhas coxinhas de frango Que rasgou aqui o papel Coxinha de frango Tá 10,90 Eu trouxe dois quilos Quase dois quilos Deu 21,63 A linguiçinha de sempre né Pra fazer na airfryer Fica bom A semana passada eu trouxe a Aurora A Aurora tava mais cara Aí essa semana eu trouxe a Sadia E a Sadia O quilo tá 15,99 E deu 17,78 Aí eu pedi pra ele moer Um pedaço de miolo De assém pra mim Eu falei lá Peguei Eu escolhi o pedaço Ele moeu lá pra mim O assém Miolo de assém E deu 22,90 É Um quilo de assém Tá Miolo de assém né Na verdade E essa daqui deu 22,63 Ó Tá bem moidinho Bem bonito É Aqui tem Meio Não Acho que é Quase É quase um quilo De Peito de frango Sem pele Sem osso O quilo tava 7,99 Deu 7,65 Eu devia ter pegado Mais um Mas tudo bem Aqui gente É um quilo de colchão duro Bife O quilo tava 29,90 E eu paguei 35,76 Meio quilo de salsicha sadia Ó Salsicha hot dog sadia O quilo é 14,90 E eu paguei 8,22 Meu alho Eu só peguei 3 3 cabecinhas de alho Porque eu ainda tinha um alho aqui Que eu acho que Esse aqui deu uns 4 reais Porque alho é caro mesmo Aqui no mercado pelo menos é E o meu pãozinho 5 pães Eu comprei Deu 2,97 Tá Migas migas Tá servida Cafézinho Gente Ai que delícia Nesse frio Que tá aqui Só esse aqui pra esquentar Um chazinho A noite as vezes eu faço chá de Camomila Com canela Fica uma delícia gente Ou então chá mate com canela Vem tá aqui assistindo TV Deixa eu Abrir aqui Essa janela Pelo menos só A janela O vidro Eu vou continuar fechado Minha máscara de borboleta Minha máscara de borboleta Gente Olha que lindinha Até agora Eu só quero usar ela Não sei lá 分ima Continua Ausch Para Então, amigos, ó, eu já unsei, eu tô lavando a louça do almoço, tem uma roupa lá na máquina pra estender, uma roupa branca e uma roupa colorida, que eu já tirei as brancas e já coloquei a colorida. E é isso, eu vou lá estender a roupa e eu vou finalizar o vídeo, pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Um vídeo muito chato, muito longo, né? Porque o último vídeo foi tão longo, gente, a gente vai gravando, 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 gravando. Quando você vai ver, tá tão cheio e às vezes tem coisas que se você tirar um pedaço, fica meio sem sentido, né, o vídeo. Então, é... E o meu celular fica com a memória muito cheia, aí ele começa a travar, né? E pode dar outro BO de quando ele vier o vídeo, o vídeo fica parado lá, paralisado. Então, eu vou estender a roupa e vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Mas, ó, minha cozinha tá toda limpinha, vou mostrar assim só por cima pra vocês verem, ó. Ó, ó, agora os meninos têm que arrumar umas coisas lá na... Ó, o meu fogão tá limpinho, tem uma panela aqui que é uma panela de arroz que sobrou. Pra cá também tá tudo limpinho, ó, gente, ó. Tá tudo organizado, tá seipando nas bancadas, tá seipando na porta da geladeira, tá tudo limpo. A pia também, ó, já tô terminando aqui, só vou dar uma enxugada, dar uma lavada. Mas o básico de hoje foi isso aí que eu fiz, tá? Então, migras e migros, eu estendi a roupa, ó, estendi aqui, estendi lá, ó, a branca. Mas o tempo já tá ficando feio de novo, gente, tava até com solzinho. Mas, olha, começou a ficar nublado de novo. Ai, meu Deus, só falta, né? Tem que tirar tudo. Ó, estendi a branca ali. Aí, como não cabe tudo, não vai naqueles varal, eu estendi um pouco aqui também e um pouco ali. Aqui, ó, mais camiseta dos meninos, né? E agora eu vou estender aqui no varalzinho, cueca, calcinha, meia. E é isso, gente. Então, migras e migros, é isso aí. Vou finalizar esse vídeo pra não ficar muito grande. Tá, gente? Vou finalizar, vou estender minhas caçolas, as cuecas, né? Estender tudo aqui. As meias, né? Porque nesse inverno suja bastante meia. E é isso, tá bom? Deixa o like, comenta... Ui, senhor! Comenta, compartilha. E eu te espero no próximo, tá? Ótimo final de semana para todos. Tchau!